E depois dos cinco minutos nós não tivemos as mesmas ações, não conseguimos criar, não conseguimos fazer com que saísse o segundo gol. Tivemos até algumas chances, né? Hoje nós não tivemos assim um ritmo forte, principalmente no setor de meio campo ataque. Nós não produzimos o que poderia, fiquei muito preocupado no intervalo corrigir e dei a oportunidade para iniciar sem trocas. Para que eles mesmos conseguissem naquele momento tentar voltar para o segundo tempo com uma outra postura. Voltaram e eu acho que hoje o que foi importante foi as trocas. Eu acho que o Igor entrou muito bem naquele lado, o Gui Campana muito mais ainda, o Gui hoje merecendo até mais algumas oportunidades, porque ele vem entrando bem. E a Amada deu um ritmo legal. E o Cabeça no lugar do Marquinhos foi justamente porque o Marquinhos já tinha um cartão amarelo. E eu precisava de alguém com mais, naquele momento, mobilidade e toque de bola. Então eu acho que as substituições foram boas. Acho que 2x1 foi pouco. Eu acho que poderia ter feito mais gols de tantas oportunidades criadas no segundo tempo e não concluídas. Não pode tomar um gol no primeiro pau de cabeça da maneira que nós tomamos e sabíamos. Foi falha nossa. Então eu acho que falha no tomar o gol e falha no não fazer mais gols é o que detectou 2x1. Essa situação que nós hoje estamos comemorando três pontos e não um grande desempenho. Amigo, vamos falar assim. Você sabe quanto foi o Manauara? O Manauara perdeu. Para um Costa Rica que estava em último lugar e está crescendo. A situação do Maringá perdeu para o Costa Rica. Foi o Maringá que perdeu para o Costa Rica. E a situação do Manauara, ele perdeu para o Porto Velho. Por que eu estou dizendo isso? Esses times que estavam bem à frente, a todo instante, ele passa a ser não mais coadjuvante. Ele é um protagonista. E todo mundo quer ganhar do protagonista. Hoje, a maneira que eles vieram jogar e a maneira que nós não conseguimos jogar, oscila nesse momento. Onde nós já estamos classificados, estamos buscando hoje a liderança geral da competição. O que eu posso dizer para você é que convenceu ou não, foram três pontos e hoje nós somos líderes geral. Junto com o Manauara, no saldo de gols nós perdemos. Eu acho que isso está bom demais para o torcedor, está bom demais para nós. E nós temos que ter a consciência que faltam agora dois jogos para iniciar o mata-mata. Então, nós estamos a todo instante colocando o atleta, colocando o outro, dando oportunidade para um, para ver a melhor formação e como que nós podemos mexer no segundo tempo. Você não ganha o jogo no início da partida. Você ganha nele geral. Então, eu tenho que saber quem eu tenho para que possa, durante a partida, mexer e ganhar a partida. Sim, eu estou usando. Eu estou toda hora, todos são titulares. Nós não temos um time titular único. Nós estamos a todo instante mexendo. Por exemplo, o meio não dá bem. Eu tenho que ter opções com três volantes, uma maneira de falar para o torcedor entender, mas que são cada um nas suas peças e não defensivos. Mas nós temos que saber jogar de uma maneira que necessite. Nós temos que saber jogar com uma maneira mais rápida e cadenciada. Então, a cada momento eu coloco. Hoje eu coloquei o Wanderson para ser mais cadenciado. Bola no pé não houve. Quando nós colocamos muito mais empenho e velocidade que é o Gui Campana e o Yamada, houve. Então, são momentos da partida, mas contra o Souza é um jogo decisivo para o Souza, né? Então, eu acredito que todos nós temos que saber jogar jogos decisivos. Ele matou. É o que eu estou falando com eles. Nós temos objetivos pessoais, artilharia. Objetivos de ser o goleiro menos vazado da competição e uma defesa menos vazada. Nós temos o objetivo de ser líder geral. Hoje nós alcançamos o número de pontos. Por enquanto, saldo de gols não. Mas nós estamos em busca de objetivos pessoais e para o time. A situação de quando vier o mata-mata, está todo mundo preparado. Não um time titular, alguém que jogue. Não. Todos têm que estar preparados. Todo mundo estava ciente que nós não fizemos uma grande partida, nem individual, nem coletiva, no primeiro tempo. Então, vem o segundo tempo. Cada ser humano, eles são seres humanos. Eles têm a sua pressão interna. Eles têm consciência. Nós saímos com alguns ao público da torcida. Não é a torcida toda, muitos aplaudiram. Mas teve alguns que vaiaram. Ele sente. Então, nesse momento, o ser humano, ele precisa de apoio, de moral. Como é que pode uma equipe ser líder? Está líder quase geral. Classificado a três rodadas. Classificado em primeiro, quase no grupo. E alguns torcedores vaiarem. É duro para eles. Então, está todo mundo se entregando. Ele pode não estar jogando bem. Mas correndo, se entregando e dando o seu melhor. Isso ele está. Ele está tendo a raça que o 13 precisa. O 13 é um time de massa, um time de raça, um time de indicação. O que eu pedi na pré-eleição é justamente isso. A entrega para o torcedor dentro de casa, dando a vitória e mostrando a ele o que eles querem. Que honra a camisa. Então, o que eu peço e faço os jogadores fazerem é honrar a camisa do 13. Acho que não. Acho que o time trabalha a todo instante. Não foi a falta do Copete. Foi muito mais a maneira que eles jogaram. Eles jogaram lá atrás. Então, não foi saída de bola. Os outros times nos agridem. Marquem eles não. Eles ficaram na linha para lá. Então, não era o problema de saída. Era o problema ofensivo. Nós não trabalhamos no campo ofensivo. Nós não ficamos com a bola no campo ofensivo. Nós íamos e perdíamos. Então, a gente triangulava. Tocava a bola de um lado para o outro, com paciência. O time deles, no primeiro tempo, fez isso conosco. A bola jogava de um lado e vinha para o outro. A bola vinha e tocava no meio. E nós não fizemos isso. Foi isso que eu falei no intervalo. Então, não foi a saída de bola. Foi lá na frente mesmo a parte ofensiva. Foi lá na frente mesmo a parte ofensiva. Foi lá na frente mesmo. Foi lá na frente mesmo. Foi lá na frente mesmo. Foi lá na frente mesmo.